Depois de visitar o Uruguai e a Argentina, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi recebido nesta quarta-feira no Palácio do Planalto. Ele e a presidente Dilma Rousseff discutiram cooperações nas áreas de segurança, habitação e indústria. Maduro também deve se reunir com Lula. Esta é a primeira viagem dele ao exterior como presidente eleito. O objetivo das visitas é fortalecer as relações e aumentar a cooperação no Mercosul. Mas para analistas, a viagem pode também ajudar o presidente venezuelano a recuperar seu prestígio internamente, mostrando que ele está sendo reconhecido por líderes da América Latina, mesmo depois da vitória apertada e que é, até hoje, contestada pela oposição.